Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Começando mais um cafezinho com prosperidade pra vocês essa terça-feira. E hoje um café diferente. Já deve estar dando pra notar, provavelmente a gravação tá um pouquinho mais escura. Nossa, eu tô procurando aqui um estacionamento. Obviamente eu tô dentro de um carro e tá mais escuro, porque eu quero falar exatamente disso. Improviso. Imagina quando o cenário ideal da tua vida não está do jeito que você quer. E aí, você deixa de fazer aquilo que você gostaria de fazer ou você improvisa? Então olha que legal. Vocês estão habitualmente, vocês me veem gravando, né? Num cenário mais iluminado, com natureza, no estúdio, coisas do gênero. Mas hoje eu não posso fazer isso. Então, eu vou deixar de gravar? Vou deixar de conversar com você? Não vou. Eu vou improvisar. Mesmo que não saia perfeito, a imagem não seja perfeita, se você entendeu o conteúdo, valeu a pena. Nesse o conceito? É a mesma coisa na tua vida. Gente, muitas vezes a gente esquece que o ótimo é inimigo do bom e que o perfeito é inimigo do ótimo. O feito é melhor que o perfeito. A gente, às vezes, fica procrastinando determinadas atitudes da nossa vida com a desculpa de que a condição não é ideal, sabe? A coisa não saiu do jeito que eu queria. Eu queria fazer diferente. Mentira, tu tá com preguiça mesmo. Bora bater a real aqui. A gente tá procrastinando, empurrando com a barriga e desperdiçando a chance de fazer diferença na vida e no mundo, fazendo do jeito que dá conta. Então, vá lá. Arregaça suas mangas. Faça aquilo que lhe cabe. Mesmo que a situação não seja ideal, pra você cuidar dos seus filhos, pra você voltar a estudar, pra você fazer exercício físico, pra você começar a investir, pra você cuidar da tua saúde, pra você cuidar da tua parte espiritual. Mesmo que você não consiga assistir o Evangelho lá todo, assista um pouquinho, não consegue assistir esse vídeo todo, pega pela metade, não importa. Faça o que dá conta, mas faça. O mundo, gente, pertence àqueles que se movimentam, que são consistentes e não às pessoas que vivem inventando desculpas pra não fazer o que lhes cabe, simplesmente porque a situação não é ideal. E você? Você acha que você precisa melhorar em alguma das áreas da sua vida? Me conta aqui nos comentários. Você sabe que seus comentários ajudam muito aqui a me orientar na gravação dos vídeos e estimula toda essa galera que tá junto com a gente a se libertar também desse monte de desculpa. Legal? Aguarde seus comentários e ajuda a gente a divulgar esse cafezinho maravilhoso pras pessoas que você ama. Lembrando, hein? Contagem regressiva pro início da Jornada da Vida Quântica. Começa segunda-feira que vem. Beijo!